Eu também não. Faz tempo que eu não jogo PS. Eu joguei uma vez só. Tu que jogava antes de jogar Pico? No Xbox, no Play 2. Ah, então. E aí, gurizada! Timo do Gamer aqui, e agora eu estou de volta, ou talvez seja a primeira vez, não sei qual que vai ser, qual o vídeo que vai ser primeiro, com o William. E aí, galera. E hoje, gurizada, a gente vai jogar Pro Evolution 2015, a demo. E... E aí, gurizada, estamos de volta. Resolvendo os problemas de controle aí, que o Pro Evolution já começou errado, cara. Já começou errado. Eu esqueci de falar também aí que aqui está a nossa rolha e aqui está o nosso isqueiro, o nosso charutão aqui, ó. Vai sair uma fumacinha e quem levar gol vai levar uma rolhada dessas na testa. Pronto, William? Então, vamos lá. Vamos lá, então. Real Madrid vai meter 5, cara. Ó, que bola. Cristiano Ronaldo. Vai, meu guri. Cruza na área. Que bola, cara. Foi o jeito que ele pegou na bola. Ah, que mentira. Chocou o cabelo, né? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É caixa. Olha lá. Chutou acima do goleiro, cara. Eu escolhi o canto ainda. Pelo jeito que tá, acho que ninguém vai levar a rolhada. Nossa. 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 Não, não, não. Não, não, não. Olha ali. Ah! Olha, olha aí, fez uma! Não, cara! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pega então, mano. Não, não. Só dá um ataque. Ah, é Stark. Passa. Eu tô desde antes abertando da aula, por isso que não passa. Aham. Ah, não. Se eu não fizer agora que chama o Ronaldo. Não, cara! Tu avisa quando o Dante vai errar aí. Ah, ele ameaçou? Ah, ele tá ameaçado. Eu fiquei aquela... Onde estava? Onde estava, ó. Primeiro meu primeiro tempo. Só eu no ataque, Grisada. Segundo tempo aí, ó. Segundo tempo é só continuar na... Na mesma pegada aí. Aqui vai meter gol, rapaz. Aqui. Não, não. Ai, é. Isso aí é o capit louco no teu filho. Boi... Chega! 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 Feito! Quem é o cara? Quem é o cara? Aqui, ó. Meu lugar é aqui, é aqui. Bora, besta. Olha, olha, olha. Olha o Cristiano Ronaldo, olha o Cristiano Ronaldo, olha o Cristiano Ronaldo, olha o Cristiano Ronaldo que tá dentro da caixinha. Cristiano Ronaldo, a bicha louca, a gazela. A bicha louca, a bicha louca. Tá com medo? Tá com medo? Mais um fica com a tripla coroa também. Então tá, oi. Ô Grazi, vim jogar aqui no meu lugar, pra ver se dá uma emoção. Meu Deus. Tá com medo de sempre ainda. Não, segundo. Segundo? Tá jogando uma costa que ele até perdeu o tempo já. No som do tempo. Pega então. Rames Rodrigues, moleque piranha. Ah, ô Rodrigues. Eu sou longe, rapaz. Lá, ó. O que? Esperava outra coisa? Será? Vai? Bora? Acalou? Vai ser tão brisada. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar aquele gostei. Adicione os favoritos. Se não tá inscrito no canal, inscreva-se. E é isso aí. Beijo na bunda, até segunda. E... Fui! Agora acabou. Ah, mas é diferente esse bagulhinho. Do Reza e não gostei, sério. Tá, tá diferente. Mas tá legal. Eu ganhei. Ah, claro. Pra ti tá bom. Eu ganhei. Não chora. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei.